É um projeto voltado para levar até os consumidores produtos orgânicos de uma maneira definitiva e parar com a sensação ou o pensamento de que trata-se só de produtos sem agrotóxicos. É um projeto que demanda R$ 2,8 milhões de investimento, dos quais R$ 400 mil a gente já fez, então hoje teremos a necessidade de captar outros R$ 2,4 milhões e temos a opção de um fundo de investimento internacional com metade desses R$ 2,4 milhões, desde que a gente apresente um investidor para a outra metade. Legenda Adriana Zanotto